Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Vim de Espírito de Deus, com o Filho e com o Pai. Vim de Espírito de Deus, com o Filho e com o Filho e com o Filho e com o Filho. Por que em nós pusestes para os outros inflamar? Adeus, Pai, ao Seu Filho. Por Vós dai-nos conhecer, que de ambos procedeis. Dai-nos sempre firmes crer. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Vossas mãos me modelaram, me fizeram. Fazem-me sábio e aprenderei a vossa lei. Vossos fiéis, onde me ver com alegria. Pois nas palavras que dissestes, esperei. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça me provastes, ó Senhor. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Vem a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Humilhação para os soberbos que me oprimem. Eu, porém, meditarei vossos preceitos. Que se voltem para mim os que vos temem, e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Vosso amor, seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Defendei-me nesses homens sanguinários Eis que ficam espreitando a minha vida Poderosos armam tramas contra mim Mas eu, Senhor, não cometi pecado ou crime Eles investem contra mim sem eu ter culpa Despertai e vim de logo ao meu encontro Minha força é a voz que me dirijo Porque sois o meu refúgio e proteção Deus clemente e compassivo, meu amor Deus virá com seu amor ao meu encontro E hei de ver meus inimigos humilhados Eu, então, hei de cantar vosso poder E de manhã celebrarei vossa bondade Porque fostes para mim o meu abrigo O meu refúgio no dia da aflição Minha força cantarei vossos louvores Porque sois o meu refúgio e proteção Deus clemente e compassivo, meu amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Protegei-me, ó meu Deus Contra meus perseguidores Amém Feliz o homem Que por Deus é corrigido Se ele fere Também cuida da ferida Rejeitastes, ó Deus, vosso povo E arrasastes as nossas fileiras Vós estáveis irado Voltai-vos Abalastes, partistes a terra Reparais suas brechas, pois treme Duramente provastes o povo E um vinho E um vinho atordoante E um vinho atordoante nos destes Aos fiéis um sinal indicastes E os pusestes a salvo das flechas Sejam livres os vossos amados Vossa mão nos ajude Ouvi-nos Deus falou em seu santo lugar Resultarei repartindo-se quem E o vale em sucó medirei Nala, Manassés, me pertencem Efraim é o meu capacete E Judá o meu cetro real É Moab, minha bacia de banho Sobre Edom eu porei meu calçado Vencerei a nação firistéia Quem me leva à cidade segura E a Edom quem me vai conduzir Se vós, Deus, rejeitais vosso povo E não mais conduzis nossas tropas Dá-nos, Deus, vosso auxílio na angústia Nada vale o socorro dos homens Mas com Deus nós faremos proezas E Ele vai esmagar o opressor Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amei Feliz o homem Que por Deus é corrigido Se Ele fere Também cuida da ferida Deus colocou em nós a palavra da reconciliação Somos, pois, embaixadores de Cristo E é Deus mesmo que exorta através de nós Em nome de Cristo Nós vos suplicamos Deixai-vos reconciliar com Deus Em toda a terra se espalha o seu anúncio E sua voz pelos confins do universo Senhor Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos Nos fizesse chegar ao conhecimento do Vosso Evangelho Concedei pelas preces de São Simão e São Judas Que a vossa igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.